Música Oi gente, tudo bem com vocês? Cada dia um susto novo aqui nesse canal, comigo começando sem maquiagem Peço desculpa pelo susto, tenho que ser obrigada por ficar vendo isso Mas é sempre por uma boa causa, porque toda vez que eu faço isso é porque eu vou trazer uma resenha Tcham! E o produto que eu vim resenhar hoje pra vocês é este pincel de base da Macrylan Até onde eu me lembro, eu nunca resenhei pincel aqui pra vocês E é muito legal porque pincel é uma das partes mais importantes da maquiagem Tipo assim, um bom pincel vai definir se sua maquiagem vai ser tipo boa ou não Ou seja, né amor, isso tem que ter pincel de qualidade Porém ninguém gosta de pagar caro, então melhor do que ter o pincel de qualidade é o pincel de qualidade Baratex Oi querida Mas tu é fogo hein, tu resenhando o pincel, você bate na minha porta pedindo pincel? Agora não lembro onde eu parei No vídeo Eu pedi no pincel Tô bem brava, viu? Tô bem brava, tô bem brava Bom, minha mãe me atrapalhou, então eu não lembro aonde eu parei na gravação desse vídeo Mas tudo bem, assim Eu parei em algum momento que eu ia testar este pincel aqui Que como eu disse, é um pincel Kabuki base reta Da Macrylan que eu comprei Paguei R$17,00 E ele é bem durinho, assim, ele é bem firminho O que me leva a acreditar que é bem bom também, né Mas a gente só vai saber isso aqui aplicando na pele Então eu não vou me estender Seguinte, seguinte Já deixa o seu curtir aqui no vídeo Porque é muito importante Já se inscreve aqui no canal se você não é inscrito Porque tem um monte de conteúdo legal E vamos desenhar logo este pincel aqui, Kabuki Para a base da Macrylan Minha pele está sem nadinha, bem crua Só com protetor solar e primer E eu vou usar a base da Ruby Rose Que é essa base Baratex Que eu já fiz resenha aqui no canal E ela é muito boa, eu amo ela de paixão As minhas primeiras percepções do pincel Embalagem normal, cabinho normal Achei, como eu já disse, ele bem firminho O que eu acho muito legal Ele tem uns fiapinhos já soltando aqui Eu achei que fosse pelinho que estava soltando mesmo Só que eu puxei e eles estão bem fixos Então, enfim, tem uns pelinhos ressaltados aqui Tipo, que você vê que não é de propósito Que provavelmente foi algum erro de fabricação Mas eles também estão grudados, ó Eles não saem, tá Então, mas eu acredito que isso não vai interferir em nada na nossa make Eu vou colocar essa base aqui na minha mão Um pouquinho E vamos começar a aplicar Pincéis menores, gente Eles geralmente dão uma cobertura maior Do que pincel Que é maior, mais largo, assim Porque eles concentram mais o produto em um lugar Então isso acaba dando uma cobertura um pouco maior Ele é bem firminho mesmo Como eu imaginei que fosse Pra aplicar Não sei se vai deixar super marcado Vamos ver Eu tô dando, aplicando, ó Dando batidinha, gente Gostei bem da consistência dele Achei ele bem firminho, assim Bom pra criar camada Se a base for um pouco mais leve Tô dando uma olhada aqui no espelho, ó Eu não achei que ele ficou com marcada de pincel, não Achei que A base, essa base, eu tenho uma cobertura legal Mas eu achei que ele deu uma Ajudou a dar uma cobertura maior na base Porque como eu disse Pincel menor, geralmente ele Fixa o produto melhor no lugar Naquele ponto, entendeu Então por isso acaba dando uma Cobertura maior Legal que mesmo Esfregando Ele não tá deixando marcada de pincel Sabe, tipo, quando corre o pincel E fica aquela marca de pincel corrido Aproximei mais pra vocês verem Melhor Eu achei o acabamento Bem bom Achei que Ficou bem legal Eu consegui pegar Pards Menores do rosto Tipo aqui assim, ó Aqui nessa região Aplica muito bem Porque é menor Então ele consegue Entrar melhor aqui Até aqui na própria pálpebra Nariz Ao redor do nariz O que faz muita diferença Essa foi nossa aplicação final Olha O acabamento Como ficou E aí O que vocês acharam Garoto O que vocês acharam Vamos fazer assim Eu vou terminar essa maquiagem E aí eu venho dar Os meus pareceres E a minha opinião final Sobre o pincel de base Da Macrilan Fechou? Então até já Voltei com essa maquiagem Finalizada E como eu estou Estou gatinha Seguinte Fiquei devendo pra vocês As minhas considerações finais Deste pincel aqui Que é o Kabuki Da Macrilan De aplicar base E eu conhecia até então Só os pincéis de olho Da Macrilan Eu até então Não conhecia ainda Nenhum pincel pra base Pra rosto E eu sempre gostei muito Eu sempre achei Que os níveis de pincel Da Macrilan Eram muito bons Tipo, muito bons mesmo E eu felizmente Nossa Felizmente Babei tudo Eu felizmente Tive a feliz surpresa De amar Esse pincel Aqui da Macrilan Quando eu comprei ele Eu tava com bastante dúvida Se eu ia gostar ou não Porque pincel de base Geralmente eu sou um pouco Mais chata Do que os de olho Porque realmente Tem que ter um acabamento Melhor, sabe Tem que mostrar Um acabamento mais rico Que não fique marcado Porque gente Pele é tudo Na maquiagem de uma mulher E eu tô bem feliz Bem satisfeita Porque eu achei Que o acabamento Desse pincel Foi muito bom Eu gostei muito Da minha pele Eu achei que ficou Muito boa Que deu uma cobertura Legal Não marcou Enfim Então Esse pincel Aqui da Macrilan Ele não tem número Tá gente Ele é só Pincel de base De topo reto Tá mais do que aprovado Eu tô muito Muito feliz com ele Então ó Pá Teve o selo De aprovação Gostei demais Desse pincel Compraria de novo Sim Eu quero testar ele Com outras bases Eu usei uma base líquida Talvez testar com uma base Mais cremosa Testar com diferentes bases Pra ver qual vai ser O desempenho dele Em outras bases Mas a base líquida Que é a mais comum Tá super aprovado Curtir demais E meus amores Esse foi o vídeo de hoje E eu espero Do fundo do meu coração Que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Não esquecem de deixar Aquele gostei aqui embaixo Se inscreverem no canal Porque isso é muito 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 importante As minhas redes sociais Também estão aqui embaixo Então me sigam no Instagram Curtam a fanpage Entrem no blog Eu tenho uma lojinha online também Que tem uns looks incríveis Tem umas peças maravilhosas Então o Insta da loja Também tá aqui embaixo Entrem lá Confiram Tá bom Um beijo enorme Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Gente Tchau